Pensei que hoje eu andei meio perdido Cheio das coisas que não fazem mais sentido Caminho todo com meu coração ferido Jamais sonhei com um mundo colorido Não tô com o dente que ouvi com esse ouvido Não tô com a língua que ouvi com esse olho Não tô com o dente que ouvi com esse ouvido Não tô com a língua que ouvi com esse olho Eu sei que um dia eu andei meio perdido Cheio das coisas que não fazem mais sentido Pra mim eu tô com meu coração ferido Jamais sonhei com um mundo colorido Não tô com dez que eu vi com esse ouvido Não tô com a língua que eu vi com esse olho Não tô com o dente que eu vi com esse ouvido Não tô com a língua que eu vi com esse olho Não tô com a língua que eu vi com esse olho Não tô com a língua que eu vi com esse olho Não tô com a língua que eu vi com esse olho Não tô com a língua que eu vi com esse olho